Aproveitando a oportunidade que os idosos já se reúnem para o animado forró que eles gostam para trazermos informações referentes ao autocuidado. Aproveitamos o tema do Outubro Rosa e Novembro Azul, que é um convite realmente para a realização de exames relacionados à saúde física, a prevenção do câncer, seja câncer de útero ou câncer de próstata. E mais do que isso, o convite foi sobre o autocuidado de modo geral, o autocuidado na vida, tanto quanto a saúde física como com a saúde emocional, que muitas vezes parece simples, mas é negligenciado por nós, no nosso dia a dia, na nossa correria. Estamos sempre priorizando outras coisas, outras pessoas e vamos nos esquecendo. Sem contar também que esse cuidado, gostaria de mencionar também a situação de saúde mental da pessoa idosa, isso também é algo que a gente também precisa observar, né Marcela? Com certeza, né? O convite da Secretaria de Assistência Social para realizar esse evento é justamente relacionado a essa preocupação, a preocupação com a saúde mental do idoso. Precisamos cuidar disso, falar disso. O autocuidado, ele precisa existir, principalmente nessa idade, muitas vezes parece que não precisa de cuidar disso, fica sempre um cuidado para o outro e aí que a gente se engana. A depressão, ela acontece em qualquer idade, acontece em grande número de estatística e na terceira idade também. Eu sempre falo que não é porque o idoso está aqui dançando que ele está feliz e a saúde mental está 100%, muito pelo contrário. Muitas vezes é somente isso aqui que ele tem para ter algum momento de prazer, de alegria na rotina dele. Então, vamos lá.